Não tá me fazendo bem O melhor bar que essa cidade tem Em meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Simone Mendes Ao vivo, Biglis Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem Em meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Essa é boa demais Simone Mendes Comigo A coração Procurei Procurei Encontrei Meu amor Em cada metade Me entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro Todo dia Todo dia eu quero Todo dia eu espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Todo dia eu amo Só você Vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Quem eu amo Só você Só você Volta pra minha vida, meu amorzão Eu poderia te enganar, mentir Fingir Fingir Que esqueci Mas a verdade É que eu me vá Sonhar Em te ver voltar Me perdoa Não fui santo Eu errei Esse é meu último pedido Loucamente Ah, se eu só te amei Não vai doer voltar comigo Volta, volta, vai Se eu olhar Se eu olhar Tá me dizendo Que você Tá me querendo Que você Tá me querendo Volta, volta Atrás A nossa felicidade Nos amamos Você sabe Simone Simone Mendes Fiquei com uma pessoa Que já Que já tinha outra pessoa Que já tinha outra pessoa Foi sem pretensão Que traição Eu beijei um solteiro De aliança no bolso Ninguém me contou E eu me enrolei no olho Só fui descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolada No pecado até o pescoço Mas cansei É o fim É o fim de nós dois Depois De um ano e pouco Quero ouvir você Cê vem me buscar Só mando, tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de pé É igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo De ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo De ninguém É dia dezesseis de dezembro Fortaleza Gravação do meu DVD Canta aí Só fui descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolada No pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois Depois De um ano e pouco Cê vem me buscar Só mando, tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de pé É igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo De ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo Não nasci pra ser segredo De ninguém Sim 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 Que era fragil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não tem alguém Que não quer nosso bem Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois Por nós dois Se você encontra Se você encontra o mundo Eu enfrento tudo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Sim Simone Mendes Só que tá feliz aí Quero a mãozinha lá no céu Joga a mão no céu Joga a mão pra cima e grita Hey! 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 Sim Simone Mendes Todo mundo falou Que o nosso amor Era fragil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que nunca é nosso bem Eu me dediquei Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Te amo até o fim dos tempos Dia 16 de dezembro tem a gravação do meu DVD em Fortaleza no Colosso Você já foi dia Z nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas um detalhe não escapou do seu olho Ela se esmou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem Prova o que você fala E eu de me perder Aí não teve o que fazer E eu Aí eu vou falar o quê Simone Mendes Mais um detalhe Mais um detalhe não escapou do seu olho Ele se esmou com um contato diferente e disse Fala com ele agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ele vai responder Você dá uma mensagem Prova o que você vale ou de me perder Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem E prova o que você vale ou de me perder E aí não teve o que fazer E aí Aí eu vou falar o quê E aí Simone Mendes Você tá estranhando O silêncio durando Não batia na sua porta E o seu telefone não toca Dizem que fala que me viu chorando E remoendo pelos cantos Você começou a se preocupar Cadê a maluca perturbando? Tá grudando incomodando Diz que seu sem te avisar Um monte de mensagem minha na sua tela É louca gritando o seu nome no meio da rua Vê você contemplar pra você largar a tela São coisas que você não vai ver nunca Ô meu filho Vê eu implorar pra você voltar e largar a tela Você não vai ver Você não vai ver Simone Mendes Dizem que fala que me viu chorando E remoendo pelos cantos Você começou a se preocupar Cadê a maluca perturbando? Tá grudando Tá grudando incomodando Diz que seu sem te avisar Um monte de mensagem minha na sua tela É louca gritando o seu nome no meio da rua Vê você contemplar pra você largar a tela São coisas que você não vai ver nunca Um monte de mensagem minha na sua tela É louca gritando o seu nome no meio da rua É louca gritando o seu nome no meio da rua Vê você contemplar pra você largar a tela São coisas que você não vai ver nunca São coisas que você não vai ver nunca São coisas que você não vai ver nunca Olha o som da minha vida Aparecendo na minha porta Olha o não te quero mais Me querendo de volta Ei mundão Que capota Uai, você não era foda O meu vidão Cê tá fora A minha boca tá naquela fase Beijoqueira Só sentindo o gosto de língua e cerveja Só sentindo o gosto de língua e cerveja Meu corpo tá naquela fase Tira a roupa e deita O meu dedo clicando no vermelho que rejeita Suas tentativas de me achar na carência E eu voltar pra sua vida E eu voltar pra sua vida E eu voltar pra sua vida Minha boca tá naquela fase Minha boca tá naquela fase Beijoqueira Só sentindo o gosto de língua e cerveja Meu corpo tá naquela fase Meu corpo tá naquela fase Tira a roupa e deita Meu dedo clicando no vermelho que rejeita Suas tentativas de me achar na carência E eu voltar pra sua vida Minha boca tá naquela fase Beijoqueira Só sentindo o gosto de língua e cerveja Meu corpo tá naquela fase Tira a roupa e deita O meu dedo clicando no vermelho que rejeita Suas tentativas de me achar na carência E eu voltar pra sua vida Suas tentativas de me achar na carência E eu voltar pra sua vida Simone Mendes É só pra galera que curtia Pause no sítio Te pedi Que me levasse a sério Construir palácios e castelos Esperei por muito tempo Antes de te ter Eu li, reli Seu manual inteiro Descobri todos os seus segredos Desenhei o mapa que me leva a você E a gente se conheceu na escola Eu pegando onda Você era modelo e adorava dançar Praia, cinema, festinhas, luar Se tá da dor Se tá da dor Eu sou doutora Eu sou doutora Eu sou doutora Eu sou doutora E eu que planejei contigo Uma vida inteira Eu queria te dar o sol, o céu e a primavera Mas você brincou comigo Mas você brincou comigo com o que eu sonhava Eu te dava tudo e tu não dava nada Não me dava nada E agora siga seu caminho Pare com esse jogo Você mentia na minha cara e eu sentia nojo Eu tava tão apaixonada que eu não enxergava Que tudo era mentira Era uma farsa Era uma farsa Eu dizia te amo Você dizia eu quero Vou construir contigo Uma vida inteira Com medo de amar Te dar o paraíso Mente tão bem Que parecia verdade Tudo que me falava Ainda estou te amando Mente tão bem Que eu cheguei a imaginar Que esse amor era pra sempre Era uma torre de papel Mente tão bem Fofosa Fortaleza dia 16 de dezembro Acabaçando meu DVD Com medo Simone Mendes Eu tenho sorte de te conhecer Sorte de amar você Sorte de dormir nos braços Sorte de beijar a tua boca Sorte de tirar a tua roupa Sorte de acordar ao latê E eu não quero te perder Dou minha vida Dou minha vida por você Agradeço por te ter Eu sempre vou Irmão a você Tudo que vejo É pra você Teu sorriso E faz viver Viver contigo Bom demais Que sorte eu tenho Meu rapaz Tenho sorte de te conhecer Sorte de poder amar você Sorte de dormir nos braços teus Sorte de beijar a tua boca Sorte de tirar a tua roupa Sorte de acordar ao lado teu É pra você Vai! Vai! Oh, 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 oh Ah, oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Hey, hey! Hey, hey! Amiga, te pergunto como tem passado Que me falaram que estava sofrendo Chorando pelos cantos, escondendo o rosto Como uma louca, louca, louca Momento que você não dorme mais direito E tudo é por causa daquele sujeito Se tem eu, amiga, que estou do teu lado Não chore mais, amiga, tu é linda São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que dóem Amores que amagam São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que dóem Amores que amagam Chega de chorar E pensa que algum dia alguém te dará Toda essa fantasia, isso e muito mais Você não está louca, louca, louca Chega de chorar Levanta essa cabeça e deixe pra lá Quando passar o tempo vai olhar pra trás Vai ver que estava louca, louca, louca Prometa pra mim que pelo menos tenta Vai se esforçar e vê se não me tenta Você vale muito mais que essa história Saiba que tudo muda, muda, muda Você vai esquecer essa ideia boa Que te favorecia em que quando pensava Talvez existisse um amor verdadeiro Amiga, você só se enganava São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que dóem Amores que amagam São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que dóem Amores que amagam Simone Mendes A gordinha mais amada do Brasil Alô, beijo pra toda a galera da Fai Que tá com a gente Galera, não tão perfeitos É fantástico Simone Mendes A cantora mais cintilante do Brasil, hein Quando eu te der um sorriso, tu me dá um beijo Vai virar tua cabeça, vai perder o medo Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí Deixa a página virar, é Deixa o coração em flor se abrir Quando eu te der um sorriso, tu me dá um beijo E você tudo é lindo, queima de desejo Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí Deixa a página virar, é Deixa o coração em flor se abrir E vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse da primeira vez Arrolando o sentimento O movimento Carinho que a gente fez Vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse da primeira vez Arrolando o sentimento O movimento Carinho que a gente fez Sei que não tem precedência em encontrar-me contigo Talvez tudo isso é destino Eu quero dormir de novo em teu peito E depois apontar com teu peito Você se sentiu, sonha comigo Sei que pronto estarei conseguindo Esse sorriso travesso que vive comigo Sei que pronto estarei em teu caminho Saiba que estou colado em tuas mãos Peço que não me deixe cair Saiba que estou colado em tuas mãos Te envio poemas que escrevi com minha letra Te envio as fotos jantando em beleza Quando estivemos por fantaleza Assim me recordo que tenho presente Meu coração tá colado em tuas mãos Cuidado, cuidado Meu coração tá colado em tuas mãos Cuidado, cuidado Meu coração tá colado em tuas mãos Top eventos Galera positiva de Recife Vamos lá nessa cara de vocês, hein? Balança, Simone Verdes Maravilhos! Agora amor que não me ama É pai, atrofora Vige pra me ter na cama Comigo não rola Me deixou na solidão Só que agora eu tô de boa Tá querendo o meu perdão É Deus quem perdoa Não dá mais Não dá mais E eu te amava assim É mínima pra mim Nunca dava tchau Um abraço pra você Eu me toquei Eu me toquei Eu me toquei Quero nunca mais Nós dois Era só cama e depois Sentimento zero Deixa cair Eu posso ver Sumi do meu lado Eu não quero perder Tem mais um segundo do meu tempo com você Cabo, caba spread Cabo, cabo Cabo, caba Cabo, caba Cabo, cabo Cabo, cab borda É Cárdenas Vai Oh, mas é bom É bom, acabou É bom, acabou É bom, acabou Foi você que me ensinou Deixou isso bem claro Quando me perdeu Aconteceu e eu não fico Com essa culpa posso te explicar Na primeira vez descobri tudo o que aconteceu Mas eu fiquei calada Aconteceu com aquela menina Que eu até imaginava Agora vou viver em paz Segue sua vida, não te quero mais Já sofri Já sofri Ao som do super impacto Com os abusados do Beira Rio Vou curtir Vão me pé 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 Vem gatinha Vem gatinha É bem oficial Eu tô passando o peru 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 Bota a mão no barco Tira a mão do rucu barco Tira a mão do rucu barco Vem amor Vai amor expecto Vai segurar na pancada Vai, vai, vai Vai, vai Keiko Enreda que puta é que pula Olha aqui, olha aqui puta é que pula Enreda que puta é que pula Eu vou fazer uma pergunta pra tu é uma mulher ou é um canguru ela pila que pila que pila pila que pila que pila Para, paralisa sua xera, cara vai afastar Para, para, paralisa sua xera A bala vai comer Mete bala firme Mete bala firme Mete bala mil É de bala nil Tay-Ay, groomingки Vem Gosta da herba canada Ai que delícia Agora você soniza Ah que delícia Para sensualizar De nota eu te docei Pra comida é melhor tu não vem, cê tá sem medo então pode voltar Pega ai Vem, 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 vem Pega ai Vem, 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 vem Conga da conga Conga da conga Conga da conga Vem cá vem Vem cá vem Vem cá vem Ela bota, ela bota, ela bota Bebos que ela bebeu todas e fumou ela ta Bebos que ela bebeu todas e fumou ela ta Olha essa poderia Olha essa poderia Olha que poderia Hoje vai dar merda Tô com tesão de urso Tô com tesão de urso Putaria Puta puta putaria 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 Porque ela tá louca, maluquinha Pegue a garrafinha Depois que ela bebeu, todas fumou Ela tá assim Depois que ela bebeu, todas fumou Ela tá assim Perdeu meu peixe Tchau